Valeu, Caleb. Vamos agora para Criciúma. João Paulo Messer com informações, JP. Olá, boa tarde, Polito. Olha, a Secretaria de Saúde de Uruçanga, aqui no sul do estado, fez um alerta para possíveis casos de febre amarela no município. Isso porque foi constatado que macacos morreram devido ao vírus. E agora, o repórter Juno César vai nos trazer as últimas informações acerca deste assunto. Boa tarde, Juno. Boa tarde, João Paulo Messer. Boa tarde a todos. Olha, essa situação de alerta, ela já se arrasta, ela já acontece desde maio. Naquele mês foram encontrados 12 macacos mortos. Quatro desses macacos foram analisados. Ontem saiu, então, o resultado do LACEM, que acabou comprovando como positivo o vírus da febre amarela nesses quatro animais que foram encontrados. Isso mostra que o vírus está circulando aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Por isso, a importância da vacinação. Então, já há todo um trabalho intensificado nesse sentido. Atualmente, já foram vacinadas mais de 16 mil pessoas em Uruçanga. Cerca de 96% do indicado pela vigilância. Todos os postos de saúde do estado fazem essa vacinação. Ela é indicada para todas as idades de nove meses até 59 anos e não apresenta critérios de contraindicação. A vacina é a principal forma de prevenção contra a febre amarela. Lembrando que a febre amarela é uma doença febril aguda que leva à morte em cerca de uma semana, se não for tratada rapidamente. Em ambiente silvestre, os mosquitos que transmitem esse vírus e os macacos são os principais hospedeiros. Nos casos dos humanos, isso ocorre quando uma pessoa não vacinada entra em contato ou mora próxima a matas e é picada por um desses mosquitos. Muito importante falar sobre vacinação e vacinação de febre amarela. João Paulo Messer. Bem, como disse o Juno, o macaco é um vetor, ele não é um transmissor da febre amarela. E a vacinação da febre amarela, ela está regular no calendário de vacinas dos órgãos de saúde do Estado de Santa Catarina. Mas quando acontecem episódios como este, em que são localizados animais, como os macacos aí, e constatado que eles estão com a febre amarela, a população costuma, a partir daí, procurar mais os postos de vacinação. Esse é o nosso destaque de saúde aqui do sul do Estado. Volto com você aí da Capital, Politor. Valeu, JP.